Vê um vídeo do Alonzoca? O Alonzoca é mais engraçado. Fala, amigos! Como estão? Bem-vindo mais um vídeo. Qual o objetivo do jogo? Não tomar ban na Twitch, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, Cristo Redentor, mano. Que isso é jogo? Para com isso, senhora. Pelo amor de Deus, mano. Eu tô ao vivo, mano. Você gosta? Eu estou usando a semana. Por favor, continue usando. Tá? De preferência. Continue usando. Você não quer tomar uma banca? Não quero, querida. Ela só não pode aparecer pelada, tá? Se ela der qualquer vestígio de tirar a roupa, a live acaba. Porque eu tomo ban. Gina, obrigado pelos vídeos. Vai tomar ban da Maitê. Pior que ela vai vir pra casa daqui a pouco, mano. Ela vai chegar, vai ver isso na tela, vai falar Que porra é essa, mano? Já volto só... Tomar um aqui, mano. Vai morrer um bagulho aqui. Inclusive, ela está me ligando neste momento. Se eu jogar isso, acaba meu namoro. Que porra é essa, mano? Ela chegou. Caralho, parece que foi calculado, né? Não foi calculado. Vou abrir a porta pra ela, gente. Vocês seguram a emoção? Eu vou ter só que desligar o monitor aqui, mano, antes dela chegar. Por quê, né? Mano, como que eu vou explicar isso, cara? Cara, que merda, velho. Como que eu vou explicar, mano, que tem uma mina... Ai, meu Deus, velho. Nossa, eu estaria fodido. Eu não posso... Eu tinha que botar outro vídeo, mano. Vai mordir minha língua. Voltei, voltei. Vamos ver o que ela vai falar. Que porra é essa? Mordi a língua. Ela está vindo, ela está vindo, gente. Sabe, ela falou exatamente o que eu falei. Calma, não é nada que você está pensando. É um jogo. Porque é legal, viu? Continua assistindo essa mina aí, que na primeira noite no AP você vai dormir no sofá. Cara, não é minha culpa, cara. O que eu posso fazer, mano? É claro que o cara fez o jogo, mano. Caralho, cara. Mas eu não gosto de me assistir, mano. Compilado... Nossa senhora, calma. Ele falou... Compilado de melhores jogadas do Alan no Rainbow Six. O vídeo tem 14 segundos, mano. Nossa. Isso não é um compilado. Não é um compilado. Não é um compilado. Nossa, mandar um Jackson 5, mano. I want you back. Nossa, eu preciso cantar com esse cara, velho. Calma, esse cara aí tava style, mano. Vambora, não quero nem ver pra eu não tomar spoiler, mano. Não é possível isso, cara. Não é possível isso. Será que essa música eu também não sei cantar direito, hein? Eu tô comendo mal, pô. Mano, eu tô comendo isso aqui. Eu não sei o nome disso aqui. Essas folhinhas aqui, mano. É uma salada que sobrou de ontem. Aí tem uns tomatinhos cereja aqui também, ó. Eu tô comendo aí. Não temperei nem nada. Eu tô comendo com a mão. Foda-se. Oh, baby, give me one more chance. Thala, eu já peguei aqui o que tinha que pegar, mas acho que tem que pegar também. É rúcula, é rúcula Mas caralho Nossa galera, eu vou te ultar e jogar nessa merda Eu não consigo controlar essa nave Ah, mas é, eu juro pra você que é Galaxy, eu tô com um distúrbio aqui Eu não consigo nem te dizer como é fora do normal Esse distúrbio, mano Eu não consigo deixar a nave parada, Galaxy Você entende isso? Eu acho que é esse o problema 50 segundos, Galaxy T-50 segundos Beleza Estamos fazendo a aproximação Chegar aproximada em 12 segundos Iniciando a contagem regressiva em 10, 9, 8 10, 11 10, 9 10, 11, 12 11, 12 Calma, 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 calma Uh, estamos tendo uma luta? Claro que não Nós nunca luta Eu sei X Miguelzinho, obrigado pelo subscrever Uma chuva de pox shape, bem rico Porque você sempre me dá aquele look que você me dá agora E eu sei melhor do que abrir minha boca Não, eu não tô te olhando de jeito nenhum, tá? Pode ficar tranquila Você não vai falar nada? Acho que a gente devia conversar Você não quer conversar? Não Seja bem-vindo aí, Miguelzinho Uma chuva de pox shape, bem rico Como que a gente vai poder levar a vida, então? Gente, não sei se eu vou conseguir seguir a live aqui Tá, não tô entendendo nada até agora Esse bicho não se intimida não, mano Se eu morrer Vou tomar uma inteligência Cara, tô cansando, eu acho, mano Hum, gente, eu acho que eu vou morrer, mano Não tem como eu sentar nessa árvore, não? Aí Será que assim eu descanso? Mano, como é que eu tiro esse urubu daqui e entrego o filhote? Queria, mano Que que é isso que aconteceu? Gente, que que é isso? O macaco ficou maluco, velho Meu Deus, ele tá andando sozinho Tá com medo? Tô nada, tô safe, hein, ó Gente, sobrevivi três dias já Eu acho que isso é muito bom, não? Vocês não acham? Meu Deus É sério que essa merda tá aqui ainda? Corre, caralho Caralho, é sério que essa porra tá aqui ainda, mano? Não, não Ah, não é possível isso Aí, aí Eu quebrei três pernas já, mano Não sei como, mano Que jogo é esse? Sei lá, cara O jogo mais difícil que eu joguei É tipo um Minecraft Só que pro Albert Einstein jogar, tá ligado? Tá maluco, cara O cara quer que eu descubra o fogo, mano Já descobriram o fogo Por que que eu vou ter que descobrir o fogo de novo? Aronzoca é muito bom, né, velho? O moleque é diferenciado, velho Ah, é Vamos ver o mais popular dele A lenda de Fabinho Scar... Scarlight Dior E aí, mano Como você tá, velho? Beleza, cara Beleza, meu príncipe Vou até ganhar Você já ganhou alguma vez? Não Ah, então vai ser agora Você me chega Não, vai ser agora, meu lindo Sempre tá um viado Que é uma bazuca e me mata Nunca acho É triste, é triste, velho É a risada dele, velho Vamos cair em Greasy Grove ali, vai Pulei Já fui, já fui Também já? A risada dele, velho É igualzinho Ele mandou um re-re de novo Vamos lá Bora, bora ganhar, hein, mano Vou cair nós dois juntos, né? Eu tô caindo aqui, ó Vou cair nessa Se você quiser cair A gente tá perdido Caralho, caiu de cabeça, velho Tem numa arma, mano Não tem nada Tô, tô, tô Pega aqui, pega aqui, pega aqui Boa, aí sim Vamos lá, meu príncipe Bora ganhar essa porra, hein, mano Tomar cuidado com os cardidosos Verdade, eu sei muito bem Olha lá Do que eu falei Olha o cara aqui, cara aqui, cara aqui Aí, caralho Aqui que eu trabalho Mata, mata, mata Eu gosto de sangue Tchau É sem foder, velho Sniper Aonde, aonde? Olha lá Corre, corre Eles vão te matar, eles vão te matar Ué, não tem pra onde ir, velho Tô cercado Ai, vai me matar, vai me matar Vai me matar Corre, corre, corre Socorre, socorre Ele tá tomando poção Ai, fudeu Fudeu, já era Se fudeu, ué Ué, sim, deixa Vai morrer, aí Claro que eu tô morrendo Queria saber jogar Fortnite, mano Eu sou muito ruim Caralho, essa fila Vamos dar festa lá, hein, mano Como é que foi sua virada de ano? Foi boa, mano? Hã? Peguei uma arma que destrói base Uma arma que destrói base Só tem dor Só tem o quê? Como é que foi sua virada de ano? Foi boa? Foi Vai ficar cair É mesmo esse cara Nesse tomate tem, gente Eu acho Que tomate, velho É um hambúrguer, velho Isso daí, mano Parece que é tomate Parece tomate É que tem um tomate lá Dentro do hambúrguer, né, mano? Vou lá, meu príncipe Beleza 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 Quantos anos você tem, mano? Tem três Quanto? Mas que não é esse nick aí, velho? Nocellers Muito obrigado pelo subscribe, meu parceiro Uma chuva de PogChamp E Vire rico pro novo sub aí Pog O que você achou? Quanto? Treze Ah, eu tenho quatorze Ah Tá Nosso aniversário no YouTube Nove de YouTube Falei em maio, mano Treze de maio Falei quinze Vai se foder, velho Ele dá uma risadinha Ele faz É muito engraçado, mano Eu não aguento Tem que achar uma sniper Pra dar umas camperadas É verdade Você gosta de camperar, mano? Eu adoro também, velho Eu sou bom em sniper Você é bom em sniper? Você é bom em sniper? Aham Eu não sou muito bom, não Não acerto nenhum tiro, velho Depois tem que me ensinar, mano Drop ali? Camperão drop? Camperão drop? NE, NE Traz da montanha aqui Vamos Chama Skylight Aí sim Como é que é? É Skylight Eu não compreendi mesmo Você não sabe o nome dessa arma? Qual arma? Sabe aquela arma de ouro lá? Mendária? Amarela? É que tem várias, né? Ah, não sei Não tem jeito de ficar Tá bom, tá bom Ah, essa daí você tá na mão Ah, entendi Pegou ela, né, safado? É, não sou Ela só tem um cara sozinho Ah, vai ser moleza Já vai matar ele Será que ele tá dançando? Cagada, acertou! Ah, coitadinho Mata ele aí Pode pular Ó, essa aqui que você quer, ó Essa aqui, ó Pode pegar Ó, aí sim Ah, aí sim, hein, porra Que é team play, né, velho? Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Agora Vou quebrando pedra É, tem que quebrar pedra, né? Você joga Minecraft? Já jogou? Ah, já? Eu não sou tão fã, não Não? Eu sou ativo Ah, eu não jogo, não, velho Fico o dia inteiro vendo o vídeo do Resende e do Authentic Você conhece? Aham Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho Fecha aí, fecha aí Tá um barulheiro aqui Nossa, o cara pegou chaco, velho Ó, Lupão Tá aí? Mano Mano, o cara pegou chaco, velho É, desrespeito, você tá ligado, né? Mano, como eu sou um cara muito legal e eu quero que dê game Eu vou pegar esse boneco aqui É o counter? Me contaram qualquer coisa, meu parceiro, pelo amor de Deus Mas é isso, eu queria falar isso, beijos Valeu Ano novo, né? Virou o ano, tamo se divertindo Normal, normal Tem, 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 tem Vai morrer aí Ó, balancinho, ó, balancinho no gameplay Caralho, joga o Bino Parabéns Vou treinar, posso treinar com ela? Pode Ó, bazuca, cuidado Ah, não Fudei, cuidado Matei Tem outro, tem outro Não sei Matei Ai, merda Sai, tia, sai Vai ficar tranquilo comigo Uma boa Cara, 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 cara Cuidado, tá? Ah, merda Entra aqui, Fabinho Entra aqui que vai dar tudo certo, eu acho Morremos, Fabinho Foi bom te conhecer Ah, tô subindo Falou A bazuca Ai, eu parei só um fato, cara Eita porra Se você matar os dois Se você é muito Você matou os dois? É, cinco, Fabinho Dois meses ex, menor que três Ah, outro mais, mais Cuidado Tô sem vira, Fabinho Você que vai ter que matar os caras Beleza Vai se filando Não deu, Fabinho Trezentos e trinta Tudei Trezentos e trinta, Fabinho Vai que é tua Vai que é tua Olha o gás comendo, Fabinho Vai pra cima dele Skylight de ouro Skylight de ouro Vou pra cima Vou ruxar Se eu morrer, eu morro Eu vou morrer, Fabinho Foi lindo jogar Tá aí na tua frente Só um? Não sei Boa, Fabinho Passei Vai que é tua Vai que é tua Eu vou morrer, Fabinho Não vai dar, pode correr Não, vou te salvar Fabinho, você vai morrer, Fabinho Não, vamos morrer juntos Fabinho, não Eu serei seu herói Ai, meu Deus Corre Segura, segura, segura Caralho, Fabinho Fabinho, vai machucar Não sei se vai dar pra gente não, hein Corre, só corre Acho que não vai dar não, Fabinho Foi bom te conhecer Também Fabinho, você é meu herói Saiba disso Ai, começou o game Vai tomando Demorou, demorou, demorou Jogar outro ou não? Depois, depois a gente joga Demorou? Beleza Demorou, falou Fabinho Abraça, hein, mano Falou Falou Ele me salvou, Fabinho Me salvou, velho Ah, velho Ele foi meu herói, velho Ele foi meu herói, mano Fabinho, velho Fabinho, mano Foi lindo isso Foi lindo, velho Foi lindo Foi lindo Nossa, que alto Aê Aê Decorar pra quê, meu mano? Deixa eu te dizer Pende-se que isso é importante Pra eu pensar em você Tá ligado? Então entende o que eu te digo agora Me envolve a própria mina Só pra ganhar grito Depois chega na internet E pensa que é minto E aê Boca de pelo Você tá vigiando a mina Que malvão O mundo inteiro Aê 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 Obrigado.